Olá, Diomauso Aprígio da Silva, agora assessor especial de apoio parlamentar. O senhor ganhava até maio R$ 3.300 por mês, quando na realidade o seu salário era para ser de R$ 2.219, salário base. Graças a nossa denúncia, o seu salário base agora é de R$ 3.908. 18% a mais do que o senhor ganhava de salário bruto até maio. Agradeça isso ao presidente Milton Leite e à mesa da Câmara, que enganaram o Ministério Público e nos fizeram de idiotas. Diga isso à sua família. Tem coragem? Eu acho que não.